Caros alunos, após nossos estudos sobre romantismo e sua onda de emoção e subjetividade, vamos adentrar uma nova filosofia que toma a Europa na segunda metade do século XIX. O realismo como movimento literário acompanha o surgimento de diversas teorias dos campos da ciência, da política, da economia e mesmo da medicina. Assim como ocorreu no romantismo, estamos diante da literatura como mais um dos extratos que são influenciados por uma mudança da sociedade como um todo. Agora é a vez da onda realista, representada pela assunção de ideias como o materialismo, o positivismo e o evolucionismo. Pensadores como Charles Darwin, Augusto Conte, Karl Marx, Sigmund Freud, para citar alguns, dão o tom do pensamento vigente. A tônica agora é o retorno da razão e da ciência, do pensamento sistematizado e alheio ao emocional. É preciso estudar o homem em suas relações sociais com uma certa frieza de raciocínio, analisar a sociedade como um grande organismo. O homem, ser social produto do meio, apenas reage aos estímulos a que é submetido. As classes sociais são similares às relações de cadeia alimentar dos animais. É possível se perguntar por que a emoção romântica foi abandonada, o que fez o homem retornar à fé, na razão e na ciência. Entre outras coisas, o racionalismo se fortalece graças ao malogro social de liberdade e igualdade. Com o surgimento das grandes cidades, da classe proletariada, das indústrias e das nações modernas, vieram os problemas que até hoje conhecemos muito bem. A violência, as desigualdades sociais, a poluição, a falta de condições dignas de sobrevivência para todos e a valorização excessiva do dinheiro. A emoção dos poetas românticos foi substituída por um choque da realidade brutal do oitocentos. Cabia à ciência mostrar o homem como um animal voraz, predador por natureza, capaz de subjugar a felicidade do outro em função da sua própria felicidade. Nesse retrato, o cinismo, a convenção social, a desvalorização da vida, a maldade, a mentira e o mal-caratismo estão quase sempre presentes. Nas leituras propostas, você notará tais temas. Notará também a crítica através da ironia e do humor negro do narrador realista, que também parece se deliciar com as fraquezas da humanidade. Uma última ponderação. O realismo traz uma certa constatação fatalista sobre os homens. O olhar dito imparcial do foco narrativo realista esconde muito preconceito e dogmatismo. Nas leituras das ficções sugeridas, perceba isso. Note como os pobres são descritos mais feios, mais incapazes que os ricos. Veja como o ambiente é determinante para uma pessoa. A ideia realista naturalista é a de que se você mora em uma favela, dificilmente será alguém de êxito social. Se é negro, não será inteligente ou rico como um branco. Chamamos isso de dogmatismo. Talvez por isso o realismo não tenha vivido por muito tempo. De qualquer forma, Portugal se mostra como um expoente da estética. As narrativas de essa de Queiroz são, sem sombra de dúvida, um marco no realismo na literatura escrita em língua portuguesa como um todo. Entre em contato com os textos desse autor através das referências sugeridas. Essa oferece um retrato detalhado das relações sociais do 800. Sua anatomia do caráter é uma espécie de dissecação da alma humana e vale como uma leitura sociológica dos vários tipos e classes sociais da época. Bons estudos! Bons estudos!